Fala galera, vou mostrar pra vocês como funciona a função drop do pandas A gente utiliza essa função pra excluir tanto linhas ou colunas A gente utiliza a mesma função, o que muda é que a gente utiliza A gente acrescenta uma informaçãozinha a mais ali Caso a gente queira trocar pra colunas, por exemplo Combinado? Então vamos começar aqui Esse data frame nós geramos no nosso primeiro vídeo Aqui de como criar e manipular data frames com pandas Tá na playlist aí, vocês podem acompanhar também Então aqui geramos o nosso data frame A visualização dele Aqui a gente escreve agora drop Quando a gente coloca o drop normal Então ele vai sempre olhar as linhas Então quando é um drop, a gente tá excluindo a linha E nesse caso aqui agora, vamos excluir por exemplo o Ford Lembrando que o nome da linha tem que estar exatamente igual ao nome que tá aqui no data frame A gente não pode colocar, por exemplo, Ford com letra minúscula Tem que ser do jeito exato que tá escrito aqui Combinado? Então aqui vamos processar Pronto, Ford sumiu Se a gente quiser excluir mais do que uma Eu vou fazer aqui do jeito errado Só pra vocês verem que dá errado mesmo Então aqui se a gente quiser excluir agora o Honda Vai dar o erro Por que que deu esse erro? Porque pra gente excluir mais do que uma linha de uma vez A gente precisa passar isso aqui como uma lista Combinado? Então isso passa como uma lista Processo, isso aqui é a célula Aí fechou Não tem mais Ford e não tem mais Honda E pra gente salvar isso aqui nós temos algumas opções Por exemplo, uma delas A gente pode colocar aqui o vírgula Eu vou apertar aqui agora o shift tab Vai aparecer essa janelinha aqui das opções Aqui tem esse in place, tá vendo? Se a gente, o in place, né Normalmente ele vem como falso Mas se a gente colocar ele como true Então ele vai salvar esse data frame Como, da forma que a gente fez aqui Vai eliminar a linha Ford e a linha Honda Eu não vou fazer isso agora Porque eu tenho outra ideia aqui Vou fazer mais pra frente Então vamos criar um outro data frame Vai ser DF Alternativo Isso aqui não compromete O nosso data frame principal Então nós teremos aqui O nosso data frame alternativo O nosso data frame Que a gente recortou ele Que a gente eliminou duas linhas Mas nada impede também De ter o nosso data frame Oficial, né Que é o carros E ele tá completo E aqui agora Se a gente quiser excluir uma coluna Por exemplo, dessa aqui, né Vamos supor que a gente Sei lá, a gente quer excluir dezembro Aqui Carros.drop Funciona da mesma forma O raciocínio é o mesmo Aí aqui abro aspas Dezembro Mesmo raciocínio Escrever da mesma maneira Que tá aqui na coluna Ok Pro Pandas reconhecer E se a gente Igual que nós processamos Essa célula aqui de cima E deu tudo certo Mas por que que deu certo aqui? Porque o axis Lembra que eu falei Do axis pra vocês? O axis ele vem com um padrão Como zero Então ele vai olhar Sempre as linhas Então nós temos que informar Pro Pandas Que o axis agora é o 1 O que que é o axis 1? Agora ele vai olhar As colunas Então eu venho aqui Axis Igual a 1 Então agora Não temos mais O dezembro aqui Se a gente tivesse Processado essa célula Sem o axis Apareceria essa mensagem de erro Tá vendo? Não encontrado no axis Por isso que a gente teve que passar Aqui Eita Deu o ctrl c no negócio errado O axis Igual a 1 Combinado Então vocês possuem Essas alternativas Essas opções Vocês podem salvar Gerar um data frame alternativo Um data frame diferente Pra facilitar na visualização Ou vocês podem Colocar o in place Eu já falei anteriormente Também do in place É aqui a opção Uma das opções Aqui vocês conseguem Visualizar o axis Que a gente acabou de falar E tem o in place Tem outras opções também E caso vocês queiram mais detalhes Aqui tem a documentação Que é muito bem explicada Vocês conseguem conferir aí também Então aqui eu vou colocar o in place Só pra mostrar o que que significa isso In place Igual a true Beleza Repita aqui o carros Então agora nós não temos mais o dezembro O in place ele afetua diretamente No nosso data frame principal Que é o carros E aqui é diferente Aqui ele ficou intocado Porque nós fizemos como se fosse um recorte Nós copiamos E excluímos o que a gente queria E jogamos num data frame alternativo E aqui não Com o in place a gente modifica no principal Então tome bastante cuidado Na hora de utilizar o in place Beleza? Então um abraço Espero te ajudar Até mais